Fala rapaziada, notícia boa pra todos vocês. Sabe aqueles itens da Hero Mart que você sempre quis ter rapaziada? Você puxou de cape, darkon, notch a mod, mas desistiu de comprar pela demora de meses pra chegar no país, falta de suporte, não tem um cartão internacional? Seus problemas acabaram rapaziada, você que veio pelo canal do Álvaro pode estar entrando em contato com o Farofa pra adquirir a sua pelo preço original da loja. É isso mesmo rapaziada, o preço original da loja. E a pronta entrega ou em até 7 dias dependendo do estoque. Sem burocracia, pagou, levou, aceitamos cartões, boleto e pix. Clica no link que está na descrição do vídeo e reserve a sua agora. Salve pessoal, o Álvaro aqui com mais um vídeo no canal. E bom, nesse vídeo vamos estar dando uma olhada em algumas novidades que acabaram de chegar aí, né? Enfim, antes de começar o vídeo, deixe seu like, vamos tentar pegar aí a meta de 100 likes. Então, deixe seu like aí, não custa nada, né? E bom, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra não estar perdendo nenhuma novidade do game. Bom, primeira novidade aqui é o novo drop que acabou sendo adicionado no dragão do novo evento, né? Vocês precisam estar indo aqui em Join Eternal Chaos. Bom, chegando no novo local, vocês vão estar precisando entrar nesse portal aqui e estar matando o monstro, né? Desse portalzinho aqui. E você vai estar dropando esses itens aqui, né? O elmo aqui, do Dracate. E bom, tem um fã do jogo aqui que está fazendo, né? A armadura do Nougat, né? A Hex of Nougat. Na vida real. Tá bastante top, né? Tá ficando bem legal mesmo. Tá bem bonita a versão aí do jogo, né? E aqui na versão vida real. Isso aí vai dar muito trabalho ainda, mas... Quando finalizar, vou estar mostrando a vocês aqui como ficou, né? Tá bastante top. Bom, o Miltones acabou postando aqui essa animação, que é do set personal do Diogon, que é o artista do AE. E faz bastantes itens aí pro game. Tem essa versão que ele fez aí com a animação. Enfim, mais pra frente eu vou estar mostrando a versão AQW, né? Que o próprio Diogon está fazendo, né? A versão AQW dele. E enfim, aqui também tem novos drops nesse boss aqui. Eu já fiz um vídeo mostrando, né? Onde drop os outros patches. Mas foram adicionados esses patches aqui. Mais seis patches. Vocês podem estar matando aí, né? Alguns são member e outros não. Vocês podem estar obtendo aqui em Join Froster Valley. E tá matando aqui esse boss, né? Que tá na foto. Algumas vezes. Aqui foi o Diogon que acabou postando o set dele, né? Tá finalizando ainda. Tá bastante top. Espero que o meu AQW, né? Uma versão aí pra gente estar obtendo, comprando por A6 ou Farm, né? Enfim, tem esses outros drops também. Esse aqui já mostrei a vocês, né? Onde consegui no último vídeo. Tem esse aqui também, que é item house, né? Vocês podem estar obtendo aí no novo Join também. Tá matando o dragão de lá. E bom, o Tyrone já acabou postando esses três sets aqui na versão Titan. Tem essa aqui que tá muito top. Eu achei muito top. Esse aqui do Dracat, né? Olha o tamanho dessa espada. E provavelmente possa vir no game, né? Futuramente, quem sabe. Mas ficou bastante top. Bem diferente mesmo, né? Essas versões de titãs aí. Enfim, quero saber a opinião de vocês aí. Qual dessas três vocês mais gostaram, né? Comenta aí. E bom, outra novidade top aí é que acabou chegando o novo set na versão azul. Que eu comentei ontem. Você vem aqui em Shoppings e vem na primeira opção aqui. Tem aqui esse set, não sei se já veio, não sei. Acho que é novo. Mas tem esse set aqui na versão azul, né? Que muita gente gostou. Tem a Manopla aqui. Cadê? Cadê? Essa aqui tá muito top. Deixa eu ver a versão dual. Tem a dual dela? Acho que não tem, não. Tem o Elma aqui também, né? Masculino, feminino. A versão feminina é muito mais bonita, né? Vamos botar o Elma aqui. Cape. Deixa eu ver um melhorzinho aqui. Essas aqui, ó. Eu recomendo vocês pegarem essas capes. Que vai combinar com muito set da legião aí, né? Pelo fato da cor. E bom, uma novidade top que acabou de ser anunciada aqui. É que essas runas, né? Agora estão em uma parte específica aqui do Shopping. E bom, e futuramente, né? Com certeza aí vai ter mais runas. Pra gente tá obtendo. Eu não vou comprar agora pra mostrar pra vocês. Porque tá muito caro. Eu acho que não vale esse valor. Pra quem já sabe, essas runas fica embaixo do personagem aqui, ó. E fica bem bonito, né? E provavelmente eles vão lançar mais aí futuramente no game. Enfim, vamos lá para a próxima novidade. Enfim, pra finalizar aqui. Temos o set que já foi liberado aí. Do presente. Que eu já mostrei como obter aqui também. Vou tá deixando aí no card. No caso é esse aqui. Que eu falei mesmo que ia tá vindo, né? Essa armadura santa aí, né? Na versão do Nougat. Deixa eu ver a outra parte. Eu peguei apenas um elmo. Vou tá pegando os outros elmos, né? Tem a cape. E a arma aqui no caso. Tem uma animaçãozinha aqui. Vou aqui no lugar pra dar uma olhada melhor. Gostei bastante. Muito top mesmo. E bom, obtenha logo a sua. Que vai ficar raro isso aqui. Já fiz o vídeo aí mostrando no canal como obter. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou já sabe, deixa o like. Se inscreva se for novo. E bom, um feliz ano novo a todos aí. Espero que vocês passem bem aí, né? Com a sua família. E Deus abençoe todos. É isso aí. Valeu e falou.